Música Deus abençoe a você que agora está se conectando com o Evangelho do dia de quinta-feira Como eu fico feliz de encontrar com você, meu filho e minha filha espiritual Que está buscando o alimento do Cristo vivo na palavra Peçamos o Espírito Santo, porque somente com ele a palavra será palavra de bênção Querido Pai de amor, em nome de Jesus, acende a chama do Espírito em meu coração Para que a tua palavra seja sempre a luz curadora de minha vida Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23 Jesus expelia um demônio que era mudo Tendo o demônio saído, o mundo pôs-se a falar e a multidão ficou atilirada Mas alguns deles disseram Ele expele os demônios por Beuzebú, príncipe dos demônios E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído E seus edifícios cairão uns sobre os outros Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo Como subsistirá o seu reino? Pois, dizeis, que expulso os demônios por Beuzebú Ora, se é por Beuzebú que expulso os demônios Por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus Certamente é chegado a vós o reino de Deus Quando um homem forte guarda armado a sua casa Estão em segurança os bens que possui Mas se sobrevier outro mais forte do que ele E o vencer Este lhe tirará todas as armas em que confiava E repartirá os seus despojos Quem não está comigo Está contra mim Quem não recolhe comigo Espalha Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Você está lutando para vencer o pecado, tentação, vício, doença Ou dificuldade de relacionamento ou qualquer outro problema? Quem sabe você colocou todo o seu empenho neste objetivo Isso é importante Mas não basta O evangelho acabou de nos falar novamente da luta de Jesus contra o demônio A mensagem não é para assustar Mas para que a gente entenda de onde vem o mal Existem dois reinos O de Deus e o de Satanás Jesus deixa claro que não existem partes neutras Somos a seu favor ou contra ele O Papa Francisco O Papa Francisco, no início do seu pontificado, disse Quem não reza para Deus Reza para o diabo O diabo procura nos afastar do plano e vontade de Deus para as nossas vidas Deus nos oferece a graça A graça, a sua ajuda e proteção para as mentiras e enganos de Satanás Se estivermos dispostos a viver, obedecer a sua palavra Se você deseja viver livre do pecado e de Satanás Então, a sua casa, vida e posses Tudo em que você confia para o seu sustento, paz e segurança Deve ser ocupado por Jesus Entronizado com o Senhor e Salvador Por favor, pense um pouco O Senhor Jesus é o mestre de sua casa, coração, mente e vontade Oremos Senhor Jesus Do mesmo modo como expulsastes um demônio mudo Liberta-me Daquilo que tenta me afastar de Ti Dá-me paciência nas dificuldades Arrependimento pelos pecados Gratidão pelas bênçãos E nunca pagar Mal com mal Amém Com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu tenho um pedido de Pai espiritual Deixe um comentário E ajude-me A espalhar este Evangelho Compartilhando Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria